Então vamos lá, Vini, é o seguinte, vamos encerrar esse primeiro bloco do Morning Show com uma notícia fantástica, que olha, um homem salvou um cachorro que caiu do nono andar e tem um vídeo disso que é incrível, Vini. Eu acho que agora, quem tá nos assistindo tem que parar tudo pra poder ver esses 10 segundos que nós vamos assistir agora, desse momento, e quem tá só pelo rádio, depois entra lá no YouTube e veja esse cara que tem que ganhar, sei lá, acho que o Nobel da Paz, depois do que ele fez. Virou herói, virou herói. Foi um herói, foi um super-herói. Um Fuscas, né? Um Fuscas, pode ser, porque foi um lance, né, que a gente podia colocar até aquele efeito sonoro do Galvão, né, Tafarel, porque ele foi sensacional, esse caso aconteceu num prédio lá no bairro Jardim, Nova Aliança, em Ribeirão Preto, Edgar, e esse cara é vizinho desse prédio quando ele viu um cachorro que ia cair lá do nonandar, e segundo o zelador do prédio, que é o Paulo Narciso, quando esse vizinho apareceu lá no condomínio, ele chegou apavorado, né, pedindo pra entrar no local, porque tinha visto aí, na verdade era uma cachorrinha, caindo no nonandar, e falou, deixa eu entrar, pelo amor de Deus, que eu preciso salvar essa cachorra. Aí ele fez esse gesto heróico aqui, que nós vamos assistir agora. Olha lá, ele tá à frente do carro, no estacionamento, ali, se posicionando, quando... Ai, Deus! Cai a cachorrinha e sai andando, a cachorrinha sai e ele fica deitado. E vai disparado, quer dizer... E ele fica deitado sem acreditar, né? Olha de novo, olha lá. Vamos assistir de novo. Uau! Meu Deus! É, ele amorteceu, salvou a vida da cachorra. Já salvou. Ele tava esperando, ele tava vendo o cachorro cair? Esse vídeo é curto, mas tem alguns outros vídeos maiores, mostrando que ele tava ali há um bom tempo, né? Olhando pra cima, se movimentando. Mas que o seu cachorrinho tava querendo pular, assim? Então, aí a gente não tem essa... Tem a imagem, Vini. Tem a imagem que tava caindo, né? A nossa produção procurou o cachorro, mas eu não quis... É, não quis mais falar. A opinião dos envolvidos, né, cara? Não, mas tem uma imagem, Vini, do cachorro que furou a cerca de proteção. Ele tem, como aquelas cercas que colocam, né, pra proteger as sacadas, as janelas dos prédios. O cachorro furou essa cerca e começou a andar do lado de fora do parapeito. E ele, acho que, como você falou, vizinho, avistou e foi pro condomínio vizinho pra tentar salvar, porque ele viu que o cachorro, em algum momento, ia cair. E, Edgar, a gente vê que ele acabou ficando no chão, né? Porque você imagina, né? A velocidade... O peso, né? O cachorro tá caindo, o peso que ele deve ter caído nas mãos dele. Mas o cara tá bem, ele só acabou ralando o braço aqui um pouco. E ele ficou no chão um bom tempo também, porque ele não tava acreditando no que ele mesmo tinha feito, né? É inacreditável. É, assim, ele ficou perplexo. E a cachorrinha foi levada aí pra um veterinário, mas também passa bem graças a este homem. Você tá falando do peso com que o cachorro vem do nono andar, isso é uma atitude muito de coragem. Muita gente olharia isso e falaria, tô foda. Porque ele poderia ter se machucado também, né? E a gente aplaude o nosso herói. E vai ganhar uma medalha hoje de honra ao mérito pelas mãos de Luís Amel. Não é isso? Nossa, Luís Amel veio. Não, o cara foi fera mesmo. O cara foi bem fera.